Meu nome é Gerson, eu tenho 16 anos. As três coisas que eu mais gosto é ver o cruzeiro, andar de skate e ter amor próprio a mim mesmo. Meu maior sonho é ter uma família que me dê carinho e amor, do que eu precisar e eu que seja adotado.